Disse adeus Não me dê um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus E nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Bom, bom, caro e psico Disse adeus E nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Jamais outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Eu estou deよ Eu estou de joelhos no chão Eu estou de joelhos no chão E por você eu estou de joelhos no chão Me deixe assim Eu estou de joelhos no chão Legenda Adriana Zanotto